Amigos, amigos pernambucanos, hoje é um dia muito feliz para nós. Para mim, como presidente nacional da União Brasil, para mim, como a gente tem e recebe uma escolha não poderia ser mais feliz do que o nosso pré-candidato e daqui a pouco candidato a governador, Miguel Coelho. Eu tenho absoluta convicção de que nós queremos o que a União Brasil pretende, dois partidos que fundiram-se para dar segurança política, segurança institucional. Porque eu, talvez, sou um dos poucos que está aqui que vivia um momento delicado quando era estudante da faculdade de Direito. Então, a gente precisa, antes de tudo, Miguel, preservar a nossa democracia, preservar a liberdade de tantos jovens que querem realmente prestar o seu trabalho, a sua inteligência em desenvolvimento do nosso país. Miguel é um exemplo de dedicação, de querer contribuir para esse fortalecimento, para a certeza de que vamos ter um país que tenha liberdade, que tenha segurança jurídica para que a gente possa produzir e construir de acordo com os nossos ideais. Não se admite agora um país onde 61% saiu no jornal A Folha de São Paulo tem insuficiência alimentar, ou seja, melhor, tem dificuldade de ter o pão de cada dia. E isso a gente não pode deixar em momento algum de prescindir desses valores para que a gente possa corrigir essa desigualdade social que tem no nosso país. E o União Brasil, Miguel, trará uma simplificação tributária bastante importante para que todos que queiram, que ganham até seis, cinco salários mínimos não contribuam nem para a previdência social e nem recolham imposto de renda sem perder seus direitos previdenciários. Porque economicamente podemos fazer isso. Temos grupo econômico que vai fazer com que a União Brasil certamente terá uma força na Câmara Federal e no Senado Federal que terá luz suficiente para impor a qualquer que seja o governo essas nossas condições de minorar e desigualdade social do nosso país. Eu quero aqui de longe parabenizar o meu Senado Federal na pessoa da senadora Soraya Tronic que em breve estará aqui em Pernambuco apresentando como alternativa para o nosso país. Quero também agradecer o Podemos que está aqui no nosso palco numa possível União Nacional para que a gente tenha condição de impor as vontades e os desejos que hoje clama toda a sociedade nacional num melhor comportamento para que a gente possa atingir os nossos ideais. Amigo Miguel, Fernando, companheiro Senado, companheiro não, colega do Congresso Nacional, a nossa vice-governadora Alessandra e a todos vocês. Resolvi voltar e continuar na Câmara Federal com a ajuda de vocês para que a gente possa, Miguel, continuar presidindo o partido com a força que tem o nosso partido, os nossos parlamentares, enfim, todos aqueles que compõem União Brasil. Então, a vocês um abraço bem grande e o desejo que no próximo outubro agora elejamos Miguel Coelho, nosso governador e Alessandra, nossa vice-governadora. Amigos, muito obrigado e que Deus nos proteja nessa caminhada. Parabéns, Miguel. tchau. Música 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 música